Ministro Ricardo Lewandowski do STF rejeita a delação premiada do marqueteiro do PMDB, Renato Pereira. O magistrado devolveu a proposta de colaboração para a Procuradoria-Geral da República e questionou o excesso de benefícios concedidos ao delator. Bom dia, professor Vila. Bom dia. Isso vai dar problema, pode registrar. Isso vai dar muito problema. E não é acidental que tenha sido esse ministro que tenha tomado essa atitude. Há uma grande conspiração no STF para destruir a Lava Jato. E muitos dos conspiradores são de conhecimento do público, não só do Jornal Amanhã, mas do público brasileiro. O sonho é voltar tudo como era o Brasil antes da Lava Jato. Ou seja, a corrupção poderia correr a solta sem problemas, para todos eles. Afinal, todos fazem parte da mesma família com G, L e A no final.